E olha, agora eu faço uma pergunta pra você que é motorista, viu? Mas tem que responder, responder sério, não vale mentir. Já usou o celular enquanto dirige? Tá lá uma mão no volante e a outra aqui no aparelho observando? Bom, mesmo muita gente sabendo que essa é uma combinação perigosíssima, ficar longe do celular ao volante está cada vez mais difícil, mas não adianta. Precisou usar, encosta o carro e usa o aparelho, nunca dirigindo. Sabe por quê, gente? Além dos riscos dessa atitude, a multa a partir do mês que vem vai ficar muito mais cara. Acompanhe. Não é nem um pouco difícil flagrar motoristas no trânsito ao celular. E sobram desculpas pra justificar a infração. Fazer uma perguntinha. Celular ao volante não é perigoso, não? É, é verdade. É perigoso. Mesmo assim acaba usando? É que eu tô resolvendo umas coisas de trabalho, assim, meio urgente. Eu atendi. Mas você tem noção do perigo que corre? Eu tenho noção. E de multa também, tudo, né? Eu tenho. Tem gente que nega que use. Eu ia perguntar justamente sobre o celular, tá vendo que tá aí na sua perna. Mesmo quando tá o volante, acaba olhando. Não, nunca olho. É? Não consigo fazer o que. Mas ele tá aí por segurança? É que tá carregando, aí eu deixo aqui. E tem quem seja mais cuidadoso e só dá aquela olhadinha quando chega ao semáforo. Evito sempre. Só quando eu paro no semáforo que eu sei que eu não tô em movimento, que aí eu mexo no celular. Mas vale lembrar que no sinal vermelho também não pode. Seja mensagem ou ligação, diz a lei. Só é permitido com o carro devidamente estacionado. Mas a maioria não consegue mesmo ficar longe do aparelho. Infelizmente, sim. A gente sabe que é perigoso, mas tem um mau hábito ainda, né? Todo mundo usa. Às vezes você não olha, mas vibrou, você já fica, a sua atenção já diminui um pouco, sim. Não tem um que não escapa de olhar o WhatsApp, né? Só neste ano já foram aplicadas 2.231 multas em Presidente Prudente pelo uso do celular no trânsito. Hoje, a multa não chega a R$ 90, mas a partir de novembro, a infração passa a ser gravíssima e o valor saltará para R$ 293. Independentemente de punição, o risco maior mesmo é para a segurança dos usuários. Segundo especialistas, tirar os olhos da rua para olhar o celular é a mesma coisa que dirigir às cegas. Quando o motorista desvia a atenção do trânsito para atender uma ligação ou mandar uma mensagem, o que acontece é exatamente isso. Um apagão, o suficiente para causar um sério acidente. Primeiro, você vai perder a percepção, aí a sua distância de reação vai ficar maior, né? Aí depois, para até fazer a frenagem, ou seja, é acidente certo. Foi isso que aconteceu com o Tiago. Depois de três meses da batida contra um muro, ainda se recupera do acidente e precisa do auxílio das muletas para andar. Para piorar, estava sem o cinto. Trincou a bacia, perdeu seis dentes, fraturou a mão esquerda e teve até sangramento no fígado. Ele fez questão de mostrar como ficou a caminhonete destruída. Tudo por causa da combinação perigosa direção celular. Eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp e coloquei o celular no banco. Aí virei uma rua, o semáforo abriu, virei a rua, recebi uma mensagem, quando eu fui olhar a mensagem, estava no 50, 60 por hora a caminhonete. Quando eu olhei o WhatsApp, foi quando eu perdi o controle. Isso é muito rápido, né? Coisa de segundos. Você olhar e puxar de uma vez, aí foi onde eu bati no muro. O jornalista tem consciência da imprudência que praticou. Hoje, a mensagem que ele passa é um alerta. O conselho de quem viu de perto como um segundo de distração pode mudar uma vida. Nunca imaginei, nunca cheguei e falei assim, ah, eu vou sofrer um acidente, eu posso ficar na cadeira de roda, perder dente. Não, nunca pensei. Mas depois acontece, então, o conselho que eu dou para as pessoas é não usar, porque foi segundo. É um áudio de cinco segundos, onde você fala poucas palavras, foi quando eu perdi o controle.